E na luta contra o Aedes aegypti, cerca de 6.500 militares visitaram 3.000 escolas entre os dias 19 de fevereiro e 4 de março. O objetivo do trabalho foi conscientizar e mobilizar estudantes dos ensinos fundamental e médio para que eles repassem informações para vizinhos e familiares. De acordo com o Ministério da Defesa, foram vistoriadas escolas de 274 cidades, alcançando assim 529 mil estudantes.